E o INSS confirma os novos valores para aposentados e pensionistas do INSS, incluindo os trabalhadores e os beneficiários do BPC Luas. Nesse vídeo nós vamos falar dos novos valores, o salário mínimo em 2024 e o que acompanha eles, a nova margem dos consignados. Tem muita gente precisando, muita gente já nessa expectativa do novo valor do salário, quanto vai liberar de valores do salário mínimo e com isso, consequência disso é a liberação do novo crédito consignado com redução de taxas de juros e novas datas de liberação do crédito consignado. Nesse vídeo você vai ver as últimas notícias para aposentados e pensionistas do INSS aqui na nossa família, na família da João Financeira TV. Eu vou responder algumas perguntas que chegaram aqui no nosso canal. qual vai ser o valor do salário mínimo em 2024, qual o reajuste dos aposentados para 2024 e ainda sobre a questão das margens dos consignados e o aumento de salário, quanto será o aumento dos aposentados em 2024? Quando começa a valer a nova margem do consignado, em 2024 também, quando entra em vigor a nova margem do consignado? É exatamente isso que você vai ver agora, eu vou entrar na questão dos valores, você vai receber valores maiores ou menores, está tendo algumas diferenças, teve redução da taxa de juros, tem novas regras aí, inclusive no limite de idade, quem vai ficar de fora de tudo isso? Eu vou falar exatamente isso. E quem ganha mais do que um salário mínimo vai ter aumento em 2024? Eu vou contar agora essa jornada para você, seja muito bem-vindo à nossa família, se você gosta de informações assim, já se inscreve no nosso canal, eu tenho ficado aqui muito feliz, mais de duas mil pessoas todos os dias têm se inscrito aqui no nosso canal e você pode fazer parte gratuitamente disso, se inscrevendo, apertando o botão do inscrever-se e ativando o sininho das notificações para não perder nada do nosso conteúdo. Vamos começar falando então, primeiramente, o valor do novo salário mínimo e o que acompanha ele. Nós já tínhamos algumas expectativas que nesse ano nós vamos ter a nova política de valorização do salário mínimo, que vai levar em conta dois itens importantes, o INPC, o Índice Nacional de Preços do Consumidor e o PIB, o Produto Interno Bruto. Então esses dois itens que serão acoplados agora no salário mínimo do aposentado, do pensionista, inclusive do trabalhador, podem levar ainda mais o salário de vocês. E aqui já tem as últimas diretrizes orçamentárias que foram aprovadas já para 2024 com o salário mínimo de 2024. O valor previsto teve algumas modificações nessa terça-feira, quando o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, que foi proposto pelo Executivo, que estipula o reajuste do salário mínimo para 2024. A LDO orientou as metas e as prioridades do governo federal, dos poderes legislativos, judiciário e também do Ministério Público durante esse ano. Então o valor previsto pelo governo para o salário mínimo, até então calculado PIB mais Índice de Preços do Consumidor, R$ 1.421. Um aumento de R$ 101 a mais na sua flor de pagamento para quem recebe o salário mínimo, ou 7,7% a mais. O que você acha disso? Você já sabe o que acompanha junto com esse aumento? Como é que vai ficar quem recebe acima do salário mínimo? Nós vamos falar sobre isso agora já nesse vídeo. Coloque aqui no comentário a sua cidade e a sua região e eu vou conversar com vocês sobre isso. Então, já que nós temos o cálculo que considera a inflação e esse valor vai subir R$ 101, nós vamos ter nova margem dos consignados também com redução de taxas de juros. Então, com isso, você tem que entender. Se você está sem margem, vai ser um novo valor que vai ser liberado agora em janeiro. João, já libera nos primeiros dias? Tem como fazer adiantamento desses valores? Olha só. Para quem está sem margem, vai liberar uma parcela de R$ 35,95 para pagar por mês, para quem está sem nada de margem. E ainda vai liberar R$ 1.469,00 aproximadamente, em até 84 parcelas, parcelas fixas, com a taxa de juros de 1,8% ao mês, com a última redução da taxa de juros do governo. Isso para quem está sem margem. Ah, João, mas eu ainda tenho margem. Eu estou com o salário cheio e eu vou precisar do consignado. Quanto disponibiliza com esse novo valor de salário, então? Nós temos algumas alterações. Vai dar uma parcela de R$ 462,00, equivalente a 35% do salário. R$ 18.800,00 para quem recebe um salário mínimo, mais dois cartões de crédito. Isso aqui que é importante você saber. Todo aposentado, todo pensionista tem direito a dois cartões. Cada um desses cartões libera mais R$ 1.381,00. Se nós calcularmos isso, mais um crédito de R$ 592,00, que todo aposentado e todo pensionista pode pegar e fazer compras no mercado, nas farmácias, nós temos um valor para quem recebe o salário mínimo de R$ 18.878,00, mais R$ 1.381,00, mais R$ 1.381,00 do outro cartão. E aí, dos dois valores de compras, R$ 592,00, nós temos aí em torno de R$ 22.000,00 sendo disponibilizados para quem recebe um salário mínimo. Ah, João, eu vou precisar. Como é que eu faço? No primeiro link do comentário, eu vou deixar fixado para vocês fazerem uma simulação, saber para você encaminhar o valor e já receber primeiro que as outras pessoas. Você vai ter acesso a isso. Você pode falar com a João Financeira. Você pode fazer essa simulação gratuita para você, clicando no primeiro link do comentário. Aí, você vai poder ver sobre o seu cartão, para solicitar o seu cartão de crédito, se for o seu caso, o seu cartão benefício. A nossa equipe vai ajudar você a entender mais sobre as suas finanças, fazer uma reconsideração, ver alguns valores que você pode refinanciar, se for o seu caso. Mas agora é uma época de muitas pessoas que estão encaminhando aí sem margem. A liberação já está prevista para o final de janeiro, para as primeiras pessoas que encaminharem. Muita gente fica esperando até o último instante e pode ficar para trás nessa fila aí. E lembrando que a maioria dos bancos está atendendo aí até 74 anos de idade. Quando começa a passar disso, começa a diminuir os valores e em alguns casos aí, 77, 78, não vai mais conseguir fazer. E certamente quem está acima de 80 anos já não consegue mais fazer. Os bancos não têm liberação para a idade avançada. Se você passou da idade de 80 anos, infelizmente os bancos ainda não estão atendendo. Coloca aqui no comentário o que você acha sobre isso. Os cartões de crédito vão ser solicitados com as novas regras. Agora, quando você solicita um cartão para um salário mínimo, você paga R$ 66,00 de parcela. Libera em torno de R$ 1.381,00 de cada um desses cartões. Agora a taxa do cartão de crédito também reduziu, está R$ 2,67,00. Ela é uma taxa reduzida perto de outros cartões e ela ainda é em conta. O melhor momento, a melhor ideia para você pegar um consignado ou cartão é quando você vai se livrar das dívidas com juros mais caros ou vai fazer um novo negócio para multiplicar esse capital, esse dinheiro aí. E é isso que eu estou explicando para vocês aqui. O link está disponível, é só você clicar, fazer o seu cadastro, o nome, o seu telefone. Depois que você preencher isso, a João Financeira já vai entrar em contato com você, já vai sair com a simulação, os valores para você. Se for o caso de estar sem margem, a liberação para o final de janeiro. Se você tem margem disponível, já vai liberar em menos de 24 horas o seu dinheiro e na maioria dos casos. Se estiver sem margem e a pessoa acabar esperando muito tempo, provavelmente só no final de fevereiro ou março que vai receber. Então, não perca tempo se você precisa. Nós estamos aqui para ajudar porque nós estamos juntos de coração. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.